Gente, 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 olha, a matriarca não tá indo na casa do Zezé de jeito nenhum, viu, gente? Nem na casa do Zezé, nem na Fazenda do Amor, tá indo em lugar nenhum desse povo, não, gente. Eu acho que a matriarca, eu acho, né, mas a minha fonte falou pra mim que ela tá evitando, né, evitando muita coisa, né? Inclusive, ela está morando mesmo num lugar bem menor, né, num apartamento bem menor, e ninguém sabe se foi a pedido dela, se foi o que aconteceu. Porque eu acredito que o Zezé, se fosse pra ela estar morando numa mansão, ou até na mesma mansão que era lá a casa da dona matriarca, acho que o Zezé deixaria ela na mansão, sim, né? Mas por ela agora estar sozinha, os filhos tudo casados, viúva, né? E aí é possível que ela esteja num lugar menor mesmo, né? Porque pra que um casarão, uma mansão enorme só pra uma pessoa, né? Até fica meio sinistro, né? Então, gente, o que que acontece? Mas ela não tá muito aí com a mulher do Zezé, não, viu, gente? Essa semana agora, passada, Zezé foi pra lá, mas a tia Zona, né, comer biscoito frito, tá? A tia Zona disse que não come nada de gordura, tudo zera açúcar, né? Ah, ela não come, é sem açúcar, porque sem açúcar ela come tudo. Ela come os açúcar, tudo que você pôr ela come, é um furacão na sua mesa, viu? Come tudo e de tudo, né? E fica mentindo no canal que faz regime, não sei o que lá, zera açúcar, zera carne, sei lá. Isso aí é só conversa fiada pra boi dormir, né? Quem acredita são só chazinhos. Então, gente, eles foram pra lá comer biscoito frito. Essa semana passada, o Zezé achou, né, de ir comer na casa dos outros. Vai lá pra casa da Dona Ruth, tratar lá do negócio da música da Marília Mendonça, que ele tá querendo soltar, ele tá doidinho pra ganhar dinheiro, não sei que saco fundo é esse do meio desenferno, que esse saco não enche, né? Aí ele tá querendo ganhar dinheiro, porque essa música vai dar dinheiro pra ele, pra Dona Ruth, né? E aí, depois, né, eles foram, né? E o pior foi lá na Dona Ruth, comer lá um tal de um risoto lá, sabe? E ele até falou, gente, quando vier pra Goiânia, vai passar lá na Dona Ruth pra comer risoto. É, Dona Ruth, o que você vai arrumar, hein? Manda falar que não tá, não tô. Olha, toda vez que ele vier pra Goiânia e for comer risoto, aí tá danado, hein? Não é assim também, não, hein? Não sei se é porque eu não gosto de entra e sai toda hora. Na minha casa, eu não gosto de entra e sai toda hora. Não nasci pra isso, não. Aí, gente, o que acontece? Esse foi lá na Ruth, comeu, foi lá no matriarco, comeu, depois de noite que saiu pra jantar. Jantar, sai pra jantar. Mas que palhaçada sai pra jantar. Gente, faz um arrozinho novinho em casa, uma cambuteazinha, é, uma carninha moída, congeló e quiabo, bem sequinho, uma farofinha, né? Um bife grelhado, é tudo de bom, melhor que comer na rua. Palhaçada de jantar. Chega lá, não come nem direito, porque esse negócio de jantar, assim, em certos lugares, só põe uma foinha no meio do prato, um pedacinho de carne no meio do prato, diz que ia jantar ou almoçar. Ah, eu não sou que não dou certo com esse estranho, não. Eu gosto na panela, botar arroz, feijão, macarrão, carne, e aí por aí, gente, maionese, tudo isso. Mas esse povo, vou te falar, é cheio de frescura. Ô povo fresco, né? Então, gente, o Zezé, né? O Zezé tá fazendo aí, ó, coisas que era de obrigação dele fazer há muito tempo, né, gente? Se tocou, se pôs na real, né? Aí agora você ganha de novo, sei não, hein? Não sei se você ganha de novo, não, hein? Não sei se você vai ganhar admiração de alguém que tá fora do Brasil, não, viu, Zezé? Desse jeito eu não sei não, viu?